O governo de São Paulo autorizou hoje acordos com organizações privadas e do setor público para a realização de pesquisas científicas e tecnológicas na rede de reabilitação Lucimontoro. Hoje, o Instituto completou 15 anos de funcionamento. O programa estadual foi criado em 2009, durante a gestão de José Serra, do PSDB, que participou do evento hoje, ao lado do atual governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama Cristiane Freitas. Foi anunciada a compra de pelo menos dois exoesqueletos para que pessoas com algum tipo de paralisia possam ficar de pé e se mover. O investimento foi de aproximadamente 200 mil dólares. Outra novidade foi a assinatura de um termo de cooperação para desenvolvimento de biomarcadores cerebrais, que permitem diagnosticar pacientes com dor crônica. A gente agora firma essa parceria, começa a trabalhar com os exoesqueletos, aí tem a questão dos biomarcadores cerebrais, mas com certeza, em breve, essa tecnologia vai estar sendo desenvolvida aqui e aí você ganha escala, você vai trazer essa tecnologia para toda a rede. E a gente quer ampliar, dar acesso a todo mundo. As unidades da rede oferecem atendimentos de maior complexidade para pessoas com deficiência física, por meio da utilização de aparelhos tecnológicos e robóticos. Atualmente, a rede Lucimontoro conta com 20 unidades espalhadas por todo o Estado, que realizam mais de 100 mil atendimentos por mês. Os serviços são prestados por equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais da saúde. Em coletiva de imprensa, Tarcísio de Freitas prometeu ainda que vai aumentar recursos de acessibilidade em São Paulo, inclusive no transporte público. A gente vai investir muito em acessibilidade. Então a gente vai tornar a nossa cidade, as nossas instalações, cada vez mais acessíveis. Tem uma grande programação de investimentos, nós estamos fazendo mais de 80 obras de acessibilidade, nós vamos trabalhar a questão dos terminais de transporte público, as estações da CPTM, as estações de metrô, para tornar cada vez a nossa cidade mais acessível.